Olá pessoal, estou aqui diretamente de Sertânia Já está inaugurando, estou aqui com o meu companheiro Que vai dar um alô para a galera de Santa Cruz de Caparilho Meu povo de Santa Cruz de Caparilho Primeiro parabéns pela motocicleta Parabéns a Robson Ferreira Grande líder da direita aí nessa cidade A Almir e a todos que puderam Junto com o presidente Bolsonaro Andar de moto E foi isso que a CPI descobriu O homem é motoqueiro E é honesto Motociclista, homem Motociclista é da elite Bolsonaro é da ralé Ele é motoqueiro, rapaz Um abraço aí, Robson Gente, tá gente, vamos lá, valeu